Bom, agora o que o pessoal tá falando sobre é o famoso jogo da banana. Bom, galera, recentemente, pra quem não sabe, saiu, digamos que um novo jogo aí, que promete te dar drops exuberantes, drops extremamente caros e raros. Literalmente, rapaziada, os drops de skins que você, tipo assim, nem imagina. Muita gente acha que vai até ficar rico jogando apenas esse jogo, que inclusive é totalmente de graça. Mano, olha, é muito bizarro de falar que um jogo que é de graça está dando tanto resultado que a pessoa pode até ficar rico. E galera, hoje eu vou te explicar como que funciona isso e também como obter saldo e tentar surfar nessa onda, tá bom? Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez será o sorteio mais caro, são mais de 13 mil reais em skins para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom, fora os bônus do evento. Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Bom, galera, é o seguinte, já estou aqui na minha loja dos jogos mais jogados da Steam. Aqui mostra os 100 jogos mais jogados agora, tá? Você pode colocar aqui, ó, por jogadores diários, etc. Mas agora, atualmente, o Banana está em segundo lugar dos jogos mais jogados da Steam. Em primeiro é o Counter Strike, com mais de 1 milhão e 300, né? Muitas pessoas, inclusive eu assisti o vídeo do Filipeira também, que é um parceiro aí de CS também. Ele estava falando sobre até mesmo esse jogo passar o CS, mas acredito que não. Pode sim, talvez, passar, mas acho um pouco mais complicado, porque cada um tem a sua opinião, né, rapaziada? Pode sim passar, porque, é assim, um clipe do Alanzoca surgiu basicamente falando sobre o Banana, esse jogo, por ser uma farsa. Calma, então calma. O pessoal joga pra tentar ganhar uma skin, aparentemente você ganha skin, pra revender no marketing da Steam. É isso, por isso que tem tanta gente jogando, tentando ficar rico jogando Banana, meu Deus do céu, cara. E aí, eu já não sei, galera, o que vocês acham sobre isso aí? Bom, esse jogo, galera, eu pesquisei bastante sobre ele, após eu ver muitas pessoas repercutindo e falando sobre esse assunto, né? Que é um jogo que tá, pô, peraí, o jogo mais jogado da Steam é o CS, depois vem o Banana. Bom, eu aqui no canal sempre trago algumas oportunidades pra vocês de como ganhar skins, como ganhar saldo. E, mano, pelo que eu vi, esse jogo da Banana pode ser que seja um jogo que você consiga ganhar alguma coisa, tá? Como assim alguma coisa, mano? Tipo assim, olha pra vocês verem, rapaziada, tem alguns itens aqui, ó, os lançamentos. Disco Nana, Shinobi Nana, Bios Nana e Black Hole Nana. Isso aqui, basicamente, é um jogo como, tipo, aqueles NFTs, saca? Isso aqui, aí, Dani, como que faz pra comprar, como que faz pra, é, baixar, como que funciona esse sistema? Bom, é muito simples. Primeiro que você vai ter que jogar o jogo, certo? O jogo funciona da seguinte forma, você vai jogar e vai só clicar. Mano, literalmente, ó, é só clicar, tá ligado? Ó, clica 1, clica 2, clica 4, 5, e é só isso, mano, ó. O pessoal vai clicando na tela, parará, parará, só isso. Isso, literalmente, o jogo é só isso. É só isso. Primeiro, eu não sei como que esse jogo viralizou tanto por conta disso. Acredito que é o seguinte, ao você jogar esse jogo, mano, é muito engraçado, mas você só joga esse jogo, você pode dropar clicando, né? Tipo, você, mano, não faz muito sentido, tá? Essa é a realidade. Mas você vai ficar clicando e você pode dropar alguns itens. Recentemente, eu vi até um vídeo aqui no YouTube de algum cara que jogou, tipo assim, bem pessoal mesmo, sabe? E ele ganhou um item até que legalzinho. Que nem o Felipeira comentou, pode ser que seja golpe, sim. Se a gente tá fazendo vídeo, igual eu, obviamente surge uma curiosidade nas pessoas em querer jogar e talvez até ganha dinheiro. Mas eu vou falar pra vocês, galera, isso não vale a pena. Golpe, assim, é... não sei, mano, tá muito estranho, tá ligado? Porque tem itens, mano, quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Cara, olha só, o mercado mais comercializado e mais atual tá sendo o Banana. Você pode vir no mercado da Banana, você vai vir aqui, ó. E tem skins, tipo, tipo, oito raquete banana. Olha pra você ver, oito reais. Tem duzentas unidades. E você pode, tipo assim, chegar e moa e nana. Três centavos, setecentas mil unidades. Tem isso aqui, ó. A Maison Rose Nana. Cento e trinta e um mil bananas. E tem as mais raras, né, rapaziada? As mais raras é essa aqui, ó, a banana. Você ganha aqui, ó, o item de três centavos. Mas como eu falei, você pode sim, rapaziada, pegar um item assim de cinco centavos, que seja, dez centavos, trinta centavos. Se você dá muita sorte e você ficar, você for um cara virado pra lua, ó, tem banana, mano, de nove mil reais. Mano, olha, o que o Felipeira falou, eu não discordo dele nem um pouco, é falando sobre o seguinte. Como você é o dono do jogo, você pode simplesmente dropar uma banana lá, pum, e falar que você dropou e colocar no mercado da comunidade. E, mano, o mais legal e o mais incrível é que tem gente comprando isso, tá? Ó, trinta e um de maio foi comprado uma por dois mil e cinquenta, tá? A guia aqui foi subindo, tá, rapaziada? Foi subindo. Ó, por exemplo aqui, ó, dia dezessete foi vendida por seis mil, cara. Dia dezoito, uma por seis mil e duzentos e pouco. E agora a negócio tá mais nove mil reais. E eu acredito que o pessoal não vai comprar. Como o Felipeira falou, e eu concordo super plenamente, mano, não faz sentido. Já pensou se isso aqui é o dono que dropou pra ele lá quatro bananas lá, que ele tem a possibilidade de fazer isso, tá ligado? Dropou quatro bananas pra ele, pá, e ele anunciou aqui no mercado da comunidade. Mano, eu não sei, não tem cliente, não tem vídeos relacionados falando que ganhou um item, tipo assim, de mil e quinhentos reais. Tipo, essa chine banana. Cara, em pouco, no vídeo do Felipeira, tava mil e duzentos reais. Agora tá mil e quinhentos reais. Já pensou do nada, você vai jogar esse jogo, fica clicando lá igual bobo. E do nada, pum, ganha uma banana dessa aqui de mil e quinhentos reais. Agora, vamos ver como é que tá o sistema de venda disso aqui. Olha, rapaziada, dia dezenove vendeu duas. Dia dezenove, dezenove. Foi hoje, foi hoje. Dia dezenove vendeu duas bananas, rapaziada. Dia dezessete, dezoito, tão vendendo. Uma em uma, mas tá vendendo. Aí o que entra na minha cabeça, rapaziada, Isso aqui pode ser o dono que não tá comprando pra valorizar ou o que seja. E pra dar mais engate da rapaziada falar, Peraí, eu vou comprar porque vai valorizar e depois eu vou vender ou o que seja. Entendeu? Então, tipo assim, é algo que a gente tem que se pensar. Mas, assim, pelo que eu vi, galera, dá pra você surfar um pouco no hype e ganhar algum saudinho de graça aí nessa brincadeira, tá ligado? Tipo, pelo que eu... Sabe o que é mais estranho? É que essas... Não é que nem o CS. Não é, tipo assim, você tem uma skin no CS, que seja, ela tem o valor certo, pá. Mas só que, tipo, você pode ver a sua skin. Você... Outras pessoas podem ver. Agora, nesse jogo da banana, não tem essa, mano. Você tem essa banana aqui, ó. China Banana. Simplesmente, você só tem ela, tá ligado? Você não tem como mostrar pra outra pessoa. Tipo, você só tem ela e boa, tá ligado? É só isso. Mas, galera, o que que eu tô falando pra vocês? Olha, um conselho que eu dou pra vocês. Vocês podem testar aí, tá? Vê se você consegue dropar alguma coisa. Se você jogar ou estiver jogando, comenta alguma coisa aqui sobre nesse vídeo pra gente saber qual que é o proceder dessa situação. Só sabemos que, cara, pô, tem gente dropando muitas bananinhas. Mesmo que seja baratas, muitas pessoas estão vendendo, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a situação. Eu vou até comprar uma banana, mano. Só de meme, velho. Deixa eu ver. Olha, dia 19, mano. 31 unidades mil vendidas. Eu vou comprar uma banana dessa, mano. Vou comprar uma banana dessa só de meme, velho. Ó, eu comprei. Vê no inventário. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma banana, mano. Vou aí na nana. Pronto, eu tenho uma banana aqui, ó. Que na nana quer? Pronto, se valorizar, eu tenho uma banana aqui, mano. Tá entendendo? Essa é a jogada, rapaziada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Testa aí, mano. Comenta aí abaixo se vocês ganham alguma skin, se vocês tiveram alguma chance de dropar um item legal. Ou se você tá dropando só porcaria, entendeu? Comenta aí pra nós aí se você já fez esse teste aí. Um grande abraço pros vocês. Deixa o like aqui, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui.